Neste vídeo mostrarei que qualquer sistema físico sujeito a pequenas oscilações em torno de uma posição de equilíbrio estável é equivalente a um conjunto de osciladores harmônicos independentes. O movimento de qualquer desses osciladores corresponde ao modo de vibração do sistema, que é chamado modo de vibração normal. As frequências dos osciladores são em geral distintas e são chamadas frequências próprias ou normais ou características do sistema. Em outra palavra, qualquer sistema físico, por exemplo, qualquer corpo sólido, tem frequências de oscilações que são próprias dele. Os modos de vibração e as frequências dependem do detalhe de interação entre as partes que compõem o sistema. Mas a conclusão ou qualitativa que esses modos, essas frequências existem, vale em grande generalidade. Começarei então formulando um modelo matemático de um sistema físico. Considerarei um sistema, que eu vou chamar de S, composto por N pontos materiais, todos eles da mesma massa M. Considero o vetor X igual a X1, X2, bla bla bla, XN, que é um vetor de R na 3N, que corresponde a uma configuração do sistema. Em particular, cada um desses vetores, X1, X1, X2, etc., XI, digamos em geral, é um vetor de R na 3N, que corresponde à posição do ponto material IESMO do nosso sistema. AIM é um vetor de posição em relação a um sistema de referência cartesiano escolhido a pilori. Esses pontos materiais do sistema interagem entre eles, então entre eles tem um campo de forças. AIM é um vetor de F, igual a F1, F2, bla bla bla, XN, também um vetor de R na 3N, as forças que agem sobre o sistema, em particular, é um vetor de R3, que representa a força que agem sobre o ponto material IESMO. A força depende da configuração, então, na verdade, matematicamente, F é um campo de forças, então é uma função de R na 3N para R na 3N, que a cada configuração X associa a força, ou o conjunto de forças que agem sobre os pontos materiais do sistema. A dinâmica do sistema é determinada pela equação de Newton. Massa multiplicada pela aceleração do ponto IESMO é igual à força que age sobre o corpo IESMO, FI, GX. Onde um ponto indica a derivada em relação ao tempo, e dois pontos indica a segunda derivada, então indica esse XI dois pontos e a aceleração do ponto IESMO, que é igual à força. Repare que esse XI, que é um índice que vem de 1N, que é uma equação para cada corpo, e essa é uma equação vetorial tridimensional, então aqui são três equações escalares, por um total de 3N equações escalares, onde 3N é o número de graus de liberdade do sistema. Suponhamos que esse campo de força seja conservativo, ou seja, uma hipótese, existe uma função escalares de N vezes N a R, então aqui o campo de forças F é igual a menos o gradiente dessa função, que é chamada de energia potencial. Agora eu vou introduzir o segundo ingrediente, que é a configuração de equilíbrio. Suponhamos que C0, que é uma configuração específica, do E3N, seja uma configuração de equilíbrio, ou seja, a força, quando o sistema está nessa configuração, a força é nula. Ou seja, F avaliado em X0 é igual ao vento nulo. Se os corpos desse sistema estiverem nessa configuração, e estiverem na velocidade zero, então eles ficam naquela configuração para sempre, porque não tem nenhuma força agendo sobre eles, ou pelo menos até que alguém perturba o sistema. Para ter uma ideia, vou fazer um exemplo muito simples, para ter uma ideia desse conceito de equilíbrio, vamos considerar um pendulo. Aqui em cima tem um corpo, tem uma seme aqui, essa barra é rígida, vou presupor que a massa dela seja desprezível. Nessa configuração, tem duas forças que agem sobre o sistema, a força de gravidade e a força de reação vincular. A força total é nula, e o sistema está em equilíbrio, assim como a gente pode intuir. E tem uma segunda posição de equilíbrio de um pendulo, que é essa outra. Nesse caso também, a força de gravidade e a força de reação vincular se compensam dando uma força vincular e o pendulo fica parado nessa posição. O objetivo é estudar pequenas oscilações em torno dessa posição de equilíbrio. E o primeiro ingrediente matemático que serve para fazer essa análise é a expansão de Taylor da função energia potencial em torno da posição de equilíbrio. Tenho Cx por próximo de zero. Então, Vx é aproximadamente igual a, é aproximadamente dado por V, a energia potencial avaliada na configuração de equilíbrio, mais, mais, o gradiente da energia potencial avaliado em zero, transposto, que multiplica, x menos zero, mais, mais, no meio, x menos c zero, transposto, a x menos c zero. Onde, nessas formulas, nessas formulas, eu considero os vettores como vettores coluna, então, gradiente é um vettor coluna transposto por um vettor milínea, então aqui estou multiplicando um vettor milínea com um vettor coluna, o resultado é um escalário, e também temi um vettor milínea, a chi c zero c zero não é porque é trasposto, a chi não é trasposto com um vettor coluna, e a é uma matriz quadrada, 3N por 3N, que é essa matriz A, é uma matriz S-A da energia potencial ao ponto de equilíbrio, A, uma matriz 3N, 3N, A, G, J é igual, e ele vai da segunda GV, que é relacionado a CZ, e é relacionado a CZ, avaliando na configuração de equilíbrio, então é uma matriz de números. Observe, pelas propriedades, o cálculo, que essa ordem de delegação não muda o resultado, então a matriz A é simmétrica. agora, vejamos, nessa fórmula da expansão de Taylor, qual é a consequência da configuração X0, se é uma configuração de equilíbrio. temos o gradiente de V avaliado em X0, é igual a menos a força, por essa definição, é menos a força avaliada em X0, que é igual ao vetor nulo. Então, esse termo desaparece. Esse termo é uma constante, não depende da configuração, então, podemos supor que ele seja igual a zero, posso mudar a energia potencial por uma constante, na hora de derivar e marcular a quantidade física que é a força daquela constante que desaparece. Então, posso presupor na aproximação de pequenas oscilações, temos uma energia potencial aproximada, eu considero a aproximação quadrástica, é simplesmente o meio X menos X zero transposto a X menos X zero. Então, essa é a energia potencial com a qual eu trabalharei nessa aproximação de pequenas oscilações. Para calcular o campo de forças associado a esse potencial, tenho que calcular o gradiente menos F, F nessa aproximação é igual a menos o gradiente do X zero. Esse gradiente é dado por menos a matriz A que multiplica o retorno X menos zero. Logo, a equação de Newton pode ser escrita pelo sistema pode ser escrita desse jeito. M e dois pontos é igual a menos A X menos X zero. Repare que, novamente, esse é um sistema que tem três N componentes, então, são três N equações escalares, e cada depressão escalar envolve, em geral, todas as variáveis. Então, é difícil resolver esse sistema. Para analisar esse sistema, entra em jogo a segunda ferramenta matemática fundamental para os nossos objetivos, que é o teorema espetral. A gente aproveita do fato de analisar a simétrica. Então, pelo teorema espetral, O esiste uma matriz U postogonal O significa que é uma inversa G é uma transposta ao que a matriz U trasposta a U é uma matriz diagonal. Na diagonal vou indicar por λ1 λ2 λ3N sobre os elementos da diagonal que são os autavalores da matriz A e vou denotar essa matriz por T. Usando essa matriz U vou fazer uma mudança de coordenadas. Mudança de coordenadas de coordenadas novas são dadas por Y igual a U trasposta X menos G0 e a transformada inversa mudança de coordenada inversa é dada por X igual Y mais X 0 O objetivo é substituir essas fórmulas na equação de Newton assim obteremos uma equação mais simples na verdade obteremos que vamos desacoplar essas equações cada equação terá só uma variável da X novas observe que se eu calcular a derivada primeira é X 3,2 é constante no termito do tempo X 0 é constante também dá o resultado de 1 X no ponto X dois pontos a derivada segunda é igual a Y dois pontos estamos substituindo na equação de 1 temos M 1 Y dois pontos é igual a menos a X menos X 0 é Y multiplicando por o trasposto que é inversa de 1 temos M Y dois pontos é igual a menos 1 transposto a Y é igual igual a menos 10 Y é igual a então menos lambda 1 Y menos lambda 2 Y 2 menos lambda 3N Y 3N 2N então antes de prosseguir tenho que explicar o conceito de equilíbrio estável lembrem o exemplo vamos lembrar do exemplo do pêndulo tem duas posições de equilíbrio olha a diferença entre as duas se eu perturbar se eu der um empurro ao pêndulo nessa posição ele se desloca um pouco da posição de equilíbrio, mas a força age para cair de volta, ele oscila em torno da posição de equilíbrio então eu digo que essa posição de equilíbrio é estável enquanto se eu perturbar o pêndulo nessa posição, ele vai cair vai se afastar da posição de equilíbrio então, essa posição de equilíbrio é estável nesse contexto mais de lao é um sistema com três exemplos de liberdade a estabilidade do ponto de equilíbrio é traduzida nessa propriedade estabilidade g g 0 é todo todo o teu valor λ i é quase 5 e veremos isso considerando agora esse sistema 3m de equilíbrio 3m de equilíbrio então, o índice de equilíbrio é um índice de equilíbrio é um índice de equilíbrio a equilíbrio que é uma equilíbrio 3m de equilíbrio que é uma equilíbrio e uma equilíbrio é uma equilíbrio menos o modo de vibração jésimo é o ciro no sistema original o modo jésimo é o ciro colocando y no i igualado zero zero para 7 tem só um oscilador se movimentando ou voltando as coordenadas originais o sistema se movimenta com x que é u y mais u y mais c zero onde esse y tem um dado só das componentes igual a zero menos a componente que é jésimo que está oscilando então esse é o modo de oscilação o modo normal jésimo e a frequência dele é ωj é associada ao outro valor correspondente resumindo vimos que é uma grande generalidade se tivermos um ponto uma configuração de equilíbrio estável qualquer sistema físico é equivalente a um sistema de osciladores armonicos independente do 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 do